Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Café, porque é café com a Fê. Vou parar de explicar, porque eu acho que agora você já conhece o quadro, né? Vídeo de terça-feira. Toda terça e quinta agora tem vídeo aqui no canal que é um marco histórico, porque eu tentei fazer isso já, ó... há muito tempo. Anyways... Já se inscreve aqui no canal, dá o like, compartilha esse vídeo e vamos falar sobre um caso polêmico. Não tão polêmico assim, não é tão polêmico assim. Mas uma coisa que me incomoda um pouco, que é o dia dos namorados. Me incomoda o dia dos namorados? Não, gente, não incomoda. Calma! Mas a questão é... Me incomoda as pessoas que se incomodam com o dia dos namorados. Eu tenho um incômodo a mais do que as pessoas normais. Porque, velho, você não precisa de estar necessariamente com alguém no dia dos namorados. Se você tá ótimo, igual eu tô namorando, ótimo, eu vou comemorar o dia dos namorados. Já comprei o presente dele. A gente vai sim sair pra jantar ou não, vai ficar em casa, jantar em casa. Anyways... Você pode fazer o que você quiser. Eu vou sim postar foto com ele, porque é dia dos namorados, é o dia dele. Ok, mas você não tem que necessariamente ter um namorado no dia dos namorados. Muita gente é tão feliz sozinha, sabe? Tão... Eu mesma, gente, eu já fiquei muito tempo sozinha, passei muitos dias dos namorados sozinha e tava ok, sabe? Todo mundo que tinha namorado naquele dia, eu ficava feliz por eles. Eu não ficava tipo... Ai, velho, eu não tenho namorado, velho. Nossa, ótima encenação. Posso ganhar o Oscar. Mas, cara, não fique choramingando, sabe? Esteja feliz por estar sozinha, esteja feliz por poder conseguir fazer suas coisas. Você ter namorado não te faz melhor que ninguém nessa data, sabe? Tem o dia do amigo, comemora o dia do amigo. Nossa, ótimo. Eu sou muito motivacional. Muito motivacional. Mas é mais isso, entendeu? É um recado super rápido, é uma conversa rápida aqui hoje. Só não fique triste pelo dia dos namorados. Fique feliz para suas amigas que namoram. Ou seus amigos. Ou qualquer pessoa no mundo que namore. Você não namora e você tá bem com isso. Então, só fique bem. Chega de mimimi, chega de gente cobrando. Chega... Ai, eu tô cansada. É só isso mesmo. Um super beijo e até a próxima. E já se inscreve aqui e curte o vídeo. Curte o vídeo, não assiste esse vídeo. Tchau. 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 Tchau.